Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado pelo seu carinho e por estar acompanhando aí essa semana. Galera, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pra vocês, né, que, pô, eu saí e nem falei nada. Não estou, né, em casa, não tô no estúdio, por isso não estamos tendo lives, tá? Mas eu prometo pra vocês que agora, voltando dia 16, a gente arrebenta com uma, duas lives por dia, tá? Do jeitinho que a gente tá acostumado pra terminar os jogos que estão pendentes e começar outros tantos, tá? Obrigado pela força. Lembrando que tá rolando também aqui no canal vídeos gravados, tá, da minha experiência com Assassin's Creed Mirage. Eu gravei a série inteira, mas não soltei lá porque eu sabia que eu ia viajar essa semana e por isso eu tô colocando ela como estreia pra vocês todos os dias, né, cada capítulo num dia. Como foi a minha experiência, né, a minha primeira experiência com o jogo. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando e é isso aí. Galera, nesse vídeo de hoje eu queria comentar com vocês o que, na minha opinião, faltou em Assassin's Creed Mirage. E já peço pra você também que comente aqui depois, né, se tem algum detalhe ou outro que eu não comentei, mas que você sentiu falta. É importante, comenta aí, beleza? Bora lá então. Pessoal, a primeira coisa que faltou pra mim, né, que eu achei que, pô, eles poderiam ter colocado, seria, poxa vida, né, foi a questão do dia moderno mesmo, né? Embora eu saiba que a ideia, a história, o foco de Mirage é e sempre foi contar a história do Bassin e não avançar no dia moderno. Pô, eu queria que avançasse, tá ligado? Lá no começo a gente vê, né, o William Miles conversando com alguém, mandando o DNA do Bassin pra alguém, né? Ele fala até que ele já, aparentemente, né, dá-se a entender que ele já viu essas memórias e que ele mentiu pras pessoas, na qual ele tá falando agora, dizendo que tinha até perdido essas memórias, mas ele achou importante e tal e acabou mandando. É a única coisa do dia moderno que a gente tem. Foi, aparentemente, foi cortada uma cena do dia moderno que tá rolando aí na internet, vocês estão vendo na tela aí, onde duas pessoas utilizando o Animus comentam sobre um certo DNA do século IX, pipipipipopopó, aparentemente isso aqui se passa num futuro bem distante, mas cortaram isso aí e não colocaram no game, né? Provavelmente acharam que a ideia não é legal ou vão usar isso mais pra frente, não sei. Mas, pô, eu queria, cara, eu queria uma conclusão, conclusão não, mas alguma coisinha nem que fosse pequenininha, saca? No final, lá, quem estivesse utilizando o Animus, saísse do Animus, a gente visse quem é que tá utilizando qualquer coisa, mas não colocaram e eu fiquei bem, bem tristão, eu queria alguma coisinha. Não precisava nem seguir, necessariamente, com o enredo do dia moderno, mas mostrasse alguma coisinha. Não custava nada, né? Mas não tivemos, não. Algo que eu achei, eu tinha certeza que nós teríamos isso e não tivemos, foi uma ligação direta com Assassin's Creed Valhalla. Ligação direta eu digo no enredo, tá? Na minha cabeça, eu tinha certeza que o jogo ia terminar, ou pelo menos teria uma cena pós-crédito, onde o Bassin iria, né, junto do Highton, conhecer o Sigurd e ali entrar no Dracar dele e partir pra Inglaterra, tá ligado? Eu achei que o jogo ia nos levar pra Constantinopla, de alguma forma. Eu não acredito que esse jogo tenha DLC, tá? Eu acho que não faz sentido. Mas se eles fizessem, né, uma DLC com um salto pra frente, né, mostrando ali o Highton no Bassin em Constantinopla, conhecendo o Sigurd e indo pra Inglaterra, eu ia ficar muito feliz. Eu achei que isso já estaria, né, no jogo base e tal, mas a gente não teve isso, né? Provavelmente não vamos ter, mas se um dia eles fizessem algum conteúdo gratuito com uma pequena historinha ali contando, seria muito legal. Enfim, não tivemos ligação direta com o Sigurd, né, de Valhalla e tal, e é isso. Cara, mecânica de jogo, eu gostaria que tirasse o capuz e colocasse o capuz. Ou, no mínimo, levantasse o shimag ou abaixasse o shimag, né? A gente vê só numa cena rapidinho ali, ele usando o shimag levantado numa cutscene e, pô, seria legal. Eu acho que não custava nada. A mecânica já estava pronta, né? Pelo menos a do capuz já estava pronta. Se você ver hoje no Nexus Mode, você tem trocentos mods que tiram o capuz do Bassin. Pô, Ubisoft, colocasse a mecânica, velho. Se não quer colocar a animação, que inclusive já está pronta desde Valhalla, mas, tá, não quer colocar a animação? É mais trabalho? Pô, colocasse lá uma opção lá nas configurações, que nem a gente tem, por exemplo, em Horizon Forbidden West, né? Onde a gente vai lá e escolhe a opção de com ou sem o Elmo, né? E era só isso, com ou sem o capuz, mas não colocaram também. Assim como uma opção de... como é que fala, mano? Eu ia falar embelezamento, mas é mudança, né, dos traços faciais do personagem. Pô, deveria colocar, tirar a barba, opções diferentes de barba, cabelos diferentes. Repito, eu sei que isso aí geralmente é algo que eles vão colocar em jogos maiores. Eu sei que o escopo, né, e o orçamento de Mirage, com certeza, sem sombra de dúvida, foi bem menor. Mas, poxa vida, eu queria colocar uns cabelões muito doidos, deixar ele careca e tal, mas não temos isso também no game. E eu senti falta, ué, fazer o quê? Eu entendo que o lance é voltar às origens e antigamente a gente não tinha nada disso, isso aí é coisa do RPG. Mas seria legal, não seria não? Comenta aí, o que você acha? Velho, uma coisa que eu notei é que não tem chuva no jogo, cara. Não tem chuva. Mano, Bagdá é linda. Bagdá é linda, é impressionante. O sol, as cores, as paletas escolhidas, né, inclusive o diretor comentou que escolheu essas cores da memória que ele tinha, de quando visitava Bagdá e tudo mais. Mas não tem chuva. Eu queria uma chuvinha. Mas sei lá, né, mano, às vezes é até bom não ter chuva, não. Eu me lembro que em Assassin's Creed Valhalla, eu, no meu jogo, eu fiquei até o final da minha jogatina com o bug da chuva eterna, né? Vocês lembram desse bug da chuva eterna? Que toda vez que você dava o loading, começava chovendo até que passava vários minutos pra ela sumir e tal. E tá até hoje isso aí no meu Valhalla, pelo menos até a última vez que eu joguei, né? Então, sei lá. Mas não tem chuva. Vocês notaram isso aí? Seria interessante uma chuvinha, né? Uma coisa que eu tava debatendo, conversando... Eu viro-meixo e fico conversando aqui com os meus amigos no WhatsApp. Eu tava conversando recentemente com o Nathan, lá do Dark Nights, e estávamos falando sobre Mirage, sobre a nossa experiência e tal. E ele comentou um negócio, cara, que realmente faz todo sentido e eles, na minha opinião, pecaram em fazer. Notem que o jogo, ele mostra o amadurecimento do personagem, mostra o treinamento do personagem, mostra uma das iniciações mais incríveis que eu já vi dentro da saga inteira. Inclusive, pela primeira vez, né? É onde você corta o seu anelar, velho. Eu pirei nessa cena, eu surtei, eu achei maravilhosa, né? E eles perderam a oportunidade de mostrar pela primeira vez como seria uma... Não é iniciação, mas um evento, né? Uma comemoração, uma transição pra mestre assassino, né? A gente sabe que o Bassin, ele se torna mestre assassino em determinado momento do jogo, mas tem só um skip de tempo, né? Um skip time ali, pá, e a gente já acorda, depois que mata, né? O quarto membro da ordem, você já ganha ali o figurino de mestre assassino, o pingente ali, o talismã pra usar tal, e não acontece nada. Cara, deveria ter algum evento. Nós não sabemos como é isso, né? Nós não sabemos. Nós sabemos que os caras se tornam mestre assassino, se tornam mentores, tal, e depois... Mas eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Então seria muito louco se pela primeira vez, dentro do game, eles mostrassem isso. Como é uma cerimônia, essa é a palavra certa. Como é uma cerimônia, né? De transição ali, de aprendiz pra mestre assassino. Eu iria adorar isso aí. E não colocaram. Eu acho que ia agregar muito ao game. Não colocaram. Outro detalhe que eu acho que muita gente vai sentir falta, e sentiu quem tá jogando, inclusive comentaram nas nossas lives, é um traje homenageando, né? Um traje do legado pra personagem secundário. Eu sei, nós nunca tivemos isso, né? Todos os trajes do legado são de protagonistas. Mas vai me dizer que você não iria adorar se tivesse ali um traje do Yusuf. Né? Cara, o Yusuf é um baita personagem lá de Assassin's Creed Revelations, né? Ao lado do Ezio e tal. Colocaram finalmente o traje do Ezio Revelations, que ficou inacreditável. A melhor versão que eu já vi. Né? Só tem duas, né? Eu gostei. E, pô, poderiam complementar, né? Colocando ali o traje ou do Yusuf, ou dos assassinos de Constantinopla, que também são muito lindos, né? Com aquela máscara esquisita, que eu não sei como é que eles viam daquele jeito. Mas, enfim, né? Poderiam ter colocado, não colocaram. Eu acho que perderam uma baita oportunidade. A comunidade ia ovacionar. Nós nunca tivemos... Eu não me lembro, né? De um traje legado de personagem secundário. Mas é o Yusuf. É a temática. Merecia. Merecia. Esses são os pontos, né? Iniciais que eu pensei, assim, que, putz, se tivessem colocado no jogo, eu iria adorar. Eu iria pirar. Tô comentando aqui com vocês. Se você concorda, se você discorda, comenta aqui, tá? Pra eu saber. E, principalmente, coloque também coisas que você gostaria que estivesse nesse game e não colocaram, tá? Eu quero... Ah, claro! O tapete do Aladdin? Puts, com certeza, mano. Uma montaria que substituísse. Eu não sei como não fizeram ainda esse mod, cara. Eu não sei como não fizeram. Mas seria incrível, sim, uma homenagem ao Aladdin mais digna, né? Ou uma missão onde você encontrasse um cara que tem um macaquinho, que busca uma lâmpada. Qualquer coisa assim seria demais. Seria uma baita referência. Ou nem que seja aí mesmo, agora, uma montaria que substituísse o cavalo por um tapete mágico. Ia ficar muito engraçado. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.